Música Lá no rancho do Zipeiro, um dia fui convidado Pra passar o fim de semana no interior do meu estado Quatro dias, quatro noites, até hoje o som é branco Eu parecia no reino, de jeito que fui tratado Eu passei horas contente, só havia ali presente Gente boa do meu lado Música Lá no rancho do Zipeiro, um dia em que eu escutado É o rendendo de beleza, é o jardim encantado Você pensou que floresce, toda alegria adorada Parece um céu na terra, que por Deus foi preparado Neste céu que mais brilha, são garrotes de ilumina Pelos campos, o ar amado A bonita chaporã fica logo ali pegado É a terra dos donçalos que caíram no meu agrado O Joãozinho e o Zézinho, dois negociantes viram Seu Luiz é o pai dos moços, um senhor considerado A família tem talento, tem milhões em movimento Para os capitais, o baralho Para o rancho do Zipeiro, um dia quero voltar Prever muita gente boa, a saudade eu vou matar A minha esperança é ver, eu não deixo madurar Mais tarde ou mais cedo, de novo vou visitar Amigo Geraldo Prato, vai meu abraço apertado Amigo Geraldo Prato, vai meu abraço